Leilão Nelore Positivo oferta animais avaliados e provados a pasto. No próximo dia 25 de outubro, a partir das 7h30 da noite, a AgroCPMF realiza o 18º Leilão Nelore Positivo. O remate é considerado o mais democrático da Expo Agro. E você, nesse leilão, vai ter touros. Aqui a gente está vendo um exemplo, é uma vacada aqui, da cabeceira da fazenda. O que você vai levar para lá? Do gado PO, isso daí nós levamos já os touros, todos, como a gente brinca, é provado na realidade. Que existem os programas de melhoramento muito importantes que nós trabalhamos, mas nós vamos vender os touros que nós utilizamos na estação passada, no gado comercial. São os pais da bezerrada que está nascendo esse ano, nós vamos vendê-los. E aqui a nossa vacada, são 10 vacas PO, que nós vamos vender todas paridas e prenhas. Então é isso que a gente trouxe do gado PO. Além de ter o programa de melhoramento que nos auxilia na criação, vamos vender os animais provados, provados na vida como ela é. E aí é que é esse exemplo. Então são vacas POs, criadas a campo, já vão prenhas. Isso mesmo, são todas que foram criadas a campo, todas prenhas, todas já paridas. Paridas com bezerros, assim, na faixa, o mais novo deve ter na faixa de cinco meses. Então, como dizem, todas dão leite, que a prova está no pé dela, que são as bezerradas, você pode ver aí. Então é isso aí. E os touros, como nós falamos, todos provados também. O remate terá lotes de novilhas caralimpa e também animais puros, por avaliação da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. O técnico da BCZ vai lá na fazenda, seleciona, a gente deixa ele selecionar, o que tiver de descarte ele tira, não será vendida. E elas serão PA. Essa novilha PA, a partir da segunda geração, a oriunda dela, pode virar uma PO. E nós fazemos isso para ter mais um crivo, onde vem o técnico da BCZ, ter mais um crivo para o nosso cliente. Os animais do leilão serão apresentados durante um dia de campo, que será realizado no próximo dia 20 de outubro, na fazenda Boa Sica, no município de Pilar, em Alagoas. Resolvemos, em conjunto, fazer esse dia de campo aqui na fazenda Boa Sica. E sempre assemelhar com parceira nossa, não só de defensivo, mas também de medicamentos. E sempre trazendo as novidades de mercado, a tendência de mercado, novidades, e auxiliando também no manejo, na aplicação de toda a parte de pastagem, tudo isso aí. E essa parceria só vem aumentando a cada ano. Essa interação de tecnologia e de inovação, que fica a parte de equinos, zebuínos, é uma referência nacional, Celso Ponto de Miranda aqui. E eu agradeço também esse trabalho, a gente está aqui prestando esse serviço aqui, dessa parceria, e a gente tem gerado grandes frutos, né Celso? Isso mesmo, isso mesmo, assemelhar sempre antenada no que há de mais moderno aí, como falei, tanto da parte de medicação, seja de um implante, seja de uma droga nova que você precisa utilizar, seja na parte de defensivos, e é isso aí, a gente sempre fica antenado na parte de plantio de milho. Tudo que o pecuarista precisa, a gente encontra lá. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!